E assim a gente... Vem de novo o time do Ceará, que é o Vicente, faz o cruzamento pra área. Gol! Não valeu, não valeu, tá parado o jogo, não valeu sim. Apontou o meio, o Rogério tava reclamando, o árbitro aponta o meio, gol de Magno Alves, do Ceará. A jogada do Vicente pela esquerda, chega no fundo, faz o cruzamento, Magno Alves testa firme pro fundo do gol. Repare nesse ângulo aí, ó, que depois do gol, o Rogério já tinha levantado a mão e vai apontar lá o bandeira. Ele pedia uma saída de bola nesse lance do Vicente. A bola chegou no Magno, a testada foi indefensável, Magno Alves, camisa 96, faz o quarto gol dele no campeonato, o Ceará abre o placar. O Marcílio acha que a bola saiu? Não, eu acho que a bola não saiu. O gol foi legal. Um para o Ceará, zero para o São Paulo. Tinha acabado de perder uma chance, a segunda não desperdiçou. Vem pra cobrança de escanteio, o boiadeiro, bola venenosa pra cima do Rogério. Subiu e tirou o Fernandão. Carlinhos pegou mal nela, ela fica vivíssima dentro da área. Voltou pro time do Ceará. Tentou, Diego! Gol! Diego do Ceará! E que golaço faz o zagueiro cearense! Ele tava na área pra tentar a cabeçada, no rebote, na cabeçada do Fernandão, dominou, é canhoto. Foi felicíssimo no chute de pé esquerdo, pro fundo do gol, pra se emocionar, Diego! Ele faz o primeiro gol dele no campeonato, Diego! Dois para o Ceará, zero para o São Paulo! Acertou essa, onde não há goleiro que busque. Bateu bem na bola. Eu lembro, na época do Corinthians, ele teve poucas chances de jogar como quarto zagueiro. Ele jogava muito como lateral, né? Às vezes, terceiro zagueiro, ele entrava ali pelo lado da lateral esquerda. Do quarto zagueiro, ele tá indo bem no jogo e bate muito bem na bola. Pegou com uma felicidade absurda. Pegou com uma felicidade absurda.